Os casais estão deitados cada um em uma cama no bangalô do líder, já avisou a Gleice que a gente vai votar nela, aperta Breno a Wagner, já avisei, mas ela não está acreditando, responde o artista e continua, amanhã essa hora ela já está no paredão, você quer ir comigo Breno? Vou lá no Viegas e Carus e peço o voto deles pra ti mesmo, brinca a sister.